Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão, gente? Que noite intensa, hein? Noite intensa pela demissão do Varini, noite intensa pela galera que aprovou a demissão do Varini nos comentários e óbvio que quando acontece um fato como esse, tem gente que aprova, tem gente que desaprova a galera que aprova naturalmente vai se apegar no desempenho, nos resultados do Campeonato Brasileiro que é justo também, a galera que desaprova obviamente pensando no repertório ofensivo que ele trouxe, nas ideias, enfim, na perspectiva de longo prazo. No final das contas a vida segue, Martinho Varini já não vai ser mais assunto no clube atlético paranaense, mas um técnico que tem um período muito curto de trabalho no clube. Minha maior lamentação é em relação à falta de um trabalho de longo prazo no atlético paranaense independente do perfil do treinador. Nessa temporada a gente traz dois treinadores mais experientes a gente não consegue dar o longo prazo. Aí a gente volta a apostar num treinador mais jovem a gente não consegue dar o longo prazo. Então me assusta muito o fato do atlético independente do cenário não conseguir dar seis meses, sete meses, oito meses, uma temporada de trabalho pra ninguém e volto a dizer, pra mim esse é um dos grandes pontos fracos, pra mim esse é um dos grandes motivos do atleta cada vez competir menos no futebol brasileiro, pra mim o grande calcanhar de arquivos do projeto clube atlético paranaense. Mas enfim, lembrando a vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3. Eu vim aqui pra dividir esse vídeo em dois, basicamente falar os motivos que eu apurei da saída do técnico Martim Varini e depois naturalmente a gente falar sobre o que o futuro nos espera com o Altuuri, enfim, vamos ver o que vai acontecer também com o Gil Cantonello. Sobre a saída do Varini, cara, assim, muita gente vai falar muita coisa, eu trago o que eu apurei e eu confio muito no que eu apurei. Pra mim, o que chegou foi que a saída do Varini consistiu muito, óbvio, na falta de resultados do campeonato brasileiro, mas uma falta de mudança de metodologia, principalmente ao se trabalhar com a defesa, que vinha sendo trabalhado com o Varini, conversado com o Varini que ele poderia mudar em algumas mais coisas, mas ele tinha uma convicção muito grande dentro da ideia dele, tanto ofensivamente quanto defensivamente e existia quase que uma unanimidade ali, que da maneira que vinha sendo feito, não dava para continuar. Tanto que o Atlético muda um pouquinho a maneira de marcar, já são 180 minutos sem sofrer gol. Então, isso pesou. E aí você tem aquilo de dia a dia de treino, os jogadores começam a perder um pouco a confiança, mas é importante dizer com as pessoas que eu conversei, ficou muito claro que o Martim Varini, ele tinha uma boa relação com o grupo. Eu até ouvi de uma pessoa, cara, queriam ajudar o Varini, não possiopor ao Varini, mas no final das contas, o sentimento de todo mundo é um sentimento de perdermos juntos com a saída do Martim Varini e da comissão, que era uma comissão muito benquista internamente, segundo a minha apuração. Agora, olhando mais para frente, o que a gente pode esperar dessa reta final de temporada, se realmente for o caso da gente ter uma comissão técnica gerida pela comissão fixa do clube, principalmente o Juca Antonello e a chegada do Paulo Autuori. Um cenário que a gente já vivenciou em 2020, também num cenário de fuga contra o rebaixamento. A questão é que a gente tinha mais tempo em 2020, né? A gente tinha uma situação perigosa, mas a gente tinha basicamente o segundo turno inteiro para tentar nos salvar. Metodologicamente, estrategicamente, taticamente, eu acho que a estrutura pode nem mudar muito, porque se você for parar para pensar, a estrutura do 3-4-3 com o lateral vindo para dentro para gerar superioridade numérica, já era utilizada com o Autuori lá em 2020, já era utilizada com o Autuori com o Jonathan fazendo esse papel. Então, acho que, taticamente, o próprio Juca, enquanto esteve à frente do Atlético, também manteve esse 3-4-3-1, 3-4-3, enfim. Então, acho que, estruturalmente, não vai mudar muito. Eu acho que o que deve mudar muito a partir da saída do Martim Varine, a chegada do Autuori, a efetivação do Juca ali, pelo menos, como técnico que deve ficar à frente do Atlético, é em relação a comportamentos. A tendência é que seja um Atlético muito mais voltado para se garantir defensivamente. Isso, o Autuori, ele já deixou muito claro numa coletiva, se eu não me engano, em 2020 contra o Goiás, que ele falou que para a reação do time acontecer, consiste primeiro em a gente ter uma segurança defensiva para depois a gente pensar mais à frente. Então, acho que a gente vai ter, taticamente, uma visão muito mais voltada para um bloco baixo, taticamente uma visão muito mais voltada para uma defesa mais segura. E, a partir daí, a gente ter saídas rápidas e, a partir daí, a gente ter um jogo de ataques mais diretos. Eu acho que a tendência é essa e óbvia. A partir do momento que você tem essa mudança de perspectiva, eu acho que você muda a prateleira de alguns dos principais jogadores do elenco do Atlético. Eu acho que, com a chegada do Autuori, por exemplo, a gente pode ter o efeito o Cadu, que foi, talvez, o melhor momento da carreira do jogador, com jogadores como o Canob, o Coenho, o Julimar, que são jogadores que potencializam e, naturalmente, são potencializados por esse jogo de transição. São peças que eu acho que trazem um jogo mais direto como um jogo que pode vir a ser eficiente. Óbvio, o Atlético vai ter que trazer duas palavrinhas de volta, que são duas palavrinhas muito importantes, eficiência e eficácia, porque é natural que o Atlético construa menos, é natural que o Atlético crie menos, é natural que o Atlético gere mais chances, então, com as chances que forem criadas, a gente precisa ser mais efetivo. No fim das contas, a gente está armando um ciclo só para sobreviver. No final das contas, a gente está armando um ciclo para passar esse fim de temporada e a a gente poder reestruturar o Atlético mais à frente. Eu, Thiago, eu confesso que eu gostaria que, até pela herança de trabalho que existe, o Fernando Seabra, ex-técnico do Cruzeiro, técnico que botou o Cruzeiro numa condição de competir na parte de cima do Campeonato Brasileiro, então, assim, se o argumento contra o Varini era em relação ao desempenho no Campeonato Brasileiro, o Seabra tem esse contraponto muito forte para que a gente veja um Atlético tendo o mínimo de perspectiva de futuro novamente, com uma comissão que deu certo no Cruzeiro, salvou o Cruzeiro do rebaixamento com o Seabra e Alto Olho. Enfim, a gente poder pensar também na reconstrução do time e do elenco para a temporada que vem é um nome que me agrada, mas acho que nesse momento não tem muito para onde a gente ir, se garantir defensivamente, até pensando nessa reta final de Copa Sul-Americana, é importante dizer que eu acho que dos últimos trabalhos do Alto Olho no No Atlético em 2020, 2021, hoje, a gente tem mais peças que eu acho que podem render um repertório ofensivo para que o Alto Olho, beleza, se baseie numa segurança defensiva maior, mas que tenha mais alternativas ofensivas, então, acho que mesmo tendo um viés em muitos momentos defensivistas, acho que ele pode trabalhar bem o Zapeli, acho que ele pode trabalhar bem em Coelho, Julimar, Canóbio, enfim, para que faça essa bola, chegar no Maestriani, e lembrando, né, assim, o Renato Kaiser foi um jogador que fez muitos gols com o Paulo Autori no comando do Atlético, então essa produção para o centro-avante era uma realidade também. Rapaziada, não tem muito para onde a gente correr, é tentar se salvar, eu confesso que eu não gostaria que isso acontecesse, eu sou um cara que eu torço muito para o longo prazo do Atlético, mas é mais uma reconstrução, é mais uma ruptura, é mais uma mudança, no final das contas, nesse momento, o que importa é ficar na Série A, e eu volto a dizer, eu entendo que ele se baseia nos resultados do Varini para falar que ele não merecia ser técnico do Atlético ou algo parecido, mas a partir disso, eu também acho que as ideias do Varini, elas poderiam nos levar a resultados maiores a longo prazo, caso elas tivessem tempo e respaldo no Clube Atlético Paranaense, mas aparentemente são palavrinhas que não fazem parte do que o clube ele acredita, valeu? Vamos ver, até nós, forte abraço!